Eu tive que pedir dinheiro na estação de trem pra voltar pra casa. Já roubaram o meu celular, minha carteira e até o meu cartão de crédito. Já caí em golpe, já perdi voo, já dormi embaixo da escada do aeroporto e passei por muita coisa que eu vou contar pra vocês no vídeo de hoje sobre os meus perrengues de viagem. Se tem uma pessoa que tem muito perrengue pra contar, essa pessoa sou Joe. Porque eu sou uma pessoa que viaja profissionalmente, o meu trabalho é viajar. O Estevam Pelo Mundo completa 10 anos agora, gente. Faz 10 anos que eu criei o Estevam Pelo Mundo. Então faz 10 anos que eu estou, literalmente, viajando o mundo e compartilhando dicas com vocês. Isso quer dizer que as chances de eu passar por um perrengue são muitas. Estevam, mas muito perrengue que você passa é um perrengue chique. Não é bem assim. Não é bem assim, né? Porque foi na Europa que é um perrengue chique. Vamos começar pelo primeiro perrengue? O dia que eu tive que pedir dinheiro na estação de trem pra voltar pra casa. Eu tava morando na Alemanha e aí eu fui visitar uma amiga minha na Bélgica. A Bélgica é um país que fica, assim, muito próximo, né? Colado na Alemanha. E era muito próximo da cidade onde eu estava. Mas pra chegar lá, eu ia atravessar a França. Isso porque eu tava usando um pass, o Interrail, o E-Rail Pass, que é um passe. E se você não é europeu, né? Porque eu não tinha o meu passaporte italiano, então eu estava como brasileiro lá. E você pode pegar um passe por sinal de marxinha muito boa pra você viajar pela Europa e economizar muito nos trens. E esse passe, esse meu passe, ainda era válido. Só que eu tinha a validade desse passe pra ir até a Bélgica e voltar até a França. Eu não podia usá-lo pra voltar pra Alemanha. Mas não tinha problema, afinal eu iria comprar o meu bilhete pra voltar pra Alemanha quando eu estivesse na Bélgica. Correto? Errado! Porque tudo que pode acontecer, vai acontecer com quem? Prazer, você ter vindo comigo. E um dia antes de eu voltar pra Alemanha, que era onde eu morava na época, onde o blog começou, a gente foi num bar, um bar meio balado assim, sabe? Ia ver umas cadeiras e tal, não sei o quê, papapá. Minha amiga deixou a bolsa dela numa cadeira. E eu fiz o quê? Bom homem que sou. Falei, minha amiga, você tá de bolsa? Coloca a minha carteira aí. Não, faz carteira não, coloca o celular também. Boa! Coloca tudo que eu tenho na sua bolsa e deixa a sua bolsa na cadeira e vamos dançar. Que ideia boa, ela ideia genial, let's go! E fomos dançar. Noite vai, noite vem, na hora que eu me toco, estamos sem o quê? Sem nada. A bolsa foi rasgada por baixo, levaram os pertences dela, levaram minha carteira, levaram meu celular e eu fiquei sem absolutamente um centavo. Sem um real, aliás, sem um euro no bolso. Estevam, que horror, mas era só fazer um Pix, não é mesmo? Não, querido. A gente tá falando de anos atrás e não teria nem como eu receber esse Pix. Como eu receberia esse Pix? Como eu faria pra receber esse Pix? Sendo que eu não tinha nem celular, não tinha nem carteira naquela época. Eu tinha um Galaxy S2 ou S3, era S2, se não me engano. Tinha acabado de comprar, tava novinho. E eu fiquei desesperado e falei pra minha amiga, minha amiga, como que eu vou voltar? Eu preciso voltar, tipo, agora de manhã. O dia amanhecendo e eu precisava pegar o meu trem pra Paris. Que eu tinha o bilhete que tava na casa dela, graças a Deus. E eu não sabia como chegar na Alemanha. Aí eu falei, cara, eu vou fazer o louco. Eu vou até Paris. Mentira, foi Estrasburgo, não era Paris. Aí eu falei, menina, eu vou até Estrasburgo. Chegando em Estrasburgo, eu vejo o que eu faço? Eu grito. Eu peço de ir lá na estação. Eu entro no banheiro do trem e me tranquilo. Eu não sei, eu tava desesperado porque eu trabalhava numa empresa. E era um regime meio CLT, assim, sabe? Tipo, não era CLT, né? Porque era Alemanha. Era um regime normal. De horas, né? Pessoas, não é um blogueiro que trabalha quando quer, quando dá. Era um sistema onde eu tinha que trabalhar das 9 da manhã às 4, 5 da tarde. Então, assim, eu tinha um horário pra entrar e pra sair. E eu trabalhava de segunda a sexta. Então, segunda-feira, eu tinha que estar lá de manhã. E aí, nesse domingo, eu tava desesperado. E aí, minha amiga pegou e falou assim, Calma, os meus pais podem vir lá de Liege e eles podem trazer dinheiro pra gente. Eu assim, meu Deus. Você não tem um real guardado? Você não tem um euro guardado? Não é possível, cara, não é possível. E era sábado pra domingo. Ou seja, não tinha nem como a gente ir no banco. Porque, claro, né? Se você não foi assaltado, você pode pegar, fazer um BO e ir no banco. E aí, com algum outro documento, tentar sacar o dinheiro e tal. Mas a gente não tinha esse tempo, não tinha essa disponibilidade. Então, o que aconteceu? Ela falou, dorme aqui mais um dia, segunda-feira a gente resolve. Eu falei, não, tô incomunicável. Não consigo nem avisar minha chefe, gente. Eu não tinha o número de ninguém, né? Você perde o celular e você fica sem nada. Aí, o que eu fiz? Chegando em Estrasburgo, que era uma cidade muito próxima à Stuttgart, que é a cidade onde eu morava. Falei, meu Deus do céu. Eu vou tentar entrar no trem, me trancar no banheiro e ver se eu chego na minha cidade. Gente, não façam isso, isso é errado. Mas eu tava passando por uma situação muito desesperadora. E eu pensei, vou fazer isso, só que pode dar um grande problema. E aí, minha amiga belga falou, amigo, não faça isso. Não seja louco. Porque se te pegarem, você vai tomar uma bela multa e pode ter vários problemas. A minha sorte é que eu tava com o passaporte na casa dela. Eu não saí com o passaporte. Aliás, eu nunca saio pra bar, balada, quando eu tô viajando com o passaporte. Ficou na casa dela. Mas cartão de crédito, celular, um beijo pra você que pegou, tá? Sem vergonha. Hoje em dia não vale quase nada, celular. Tá bem feito pra você. Ah, já saiu de linha muito teu. Mas eu sinto essa dor até hoje. Até hoje. E aí, pra ir de Strasburgo até a Alemanha, em cima da hora, o bilhete me custaria 35 euros. E eu falei, gente, eu não tenho esse dinheiro. O que eu vou fazer? Aí eu falei, eu vou tentar chegar no balcão da Deutsche Bahn, da DB Bank, que é o operador de trens da Alemanha, que me levaria até a Alemanha, e conversar com a pessoa. Perguntar se eu podia fazer, tipo, sei lá, gente, pagar fiat. Emite aqui um boleto, eu pago amanhã, não sei o que. Alemanha, parece que a galera se confia em Europa. Ninguém nem ia ir pra mim. Aí eu falei, gente, eu tenho que voltar pra casa. Respreiei fundo e comecei a pedir dinheiro na estação de trem. Literalmente, eu chegava pras pessoas e tentava contar a minha história, tentando como ver alguém. Chegava pras pessoas e falava, eu sou um brasileiro, eu larguei tudo no Brasil pra trabalhar na Alemanha, acabei desassaltado, preciso muito voltar pra casa pro meu trabalho. Se alguém puder me ajudar, por favor, com alguma quantia de dinheiros, eu ficaria muito, muito, muito feliz. E eu comecei a arrecadar dinheiro. Toma, você que achou que eu ia chegar em casa. Juntei um, juntei dois, juntei dez, juntei vinte e cinco, quase trinta euros. Quando eu tava terminando a minha saga e tava chegando... Isso foram horas, tá? Tava chegando a hora do último trem partir. Tinham vários trens. Mas eu lembro que esse último trem ia partir. Eu tava desesperado. Eu falei, cara, eu ainda não tenho dinheiro suficiente para o bilhete. O que que eu vou fazer? E eu tava já em pranto, cheguei pra mulher da Deutsche Bahn, a moça lá que vendia os bilhetes, e falei, moça, por favor, eu preciso muito voltar pra casa. Eu não tenho o que fazer aqui. Eu não tenho, literalmente, dinheiro pra fazer nada. Tudo que eu juntei é pra pagar esse bilhete. Aí a Lemoa, a Lemoa falou assim, menino, nein, 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 nein. Eu falei, moça, pelo amor de Deus, moça. Mas aí um belo casal alemão não falou nein, nein, nein. Eles falaram, ia, ia, ia. Chegaram pra mim e falaram assim, olha, a gente quer te oferecer um bilhete, tá? A gente tá vendo a sua situação, e você poderia ser o nosso filho passando por isso. Então, por favor, vem com a gente que a gente te ajuda. Eu falei, não. Falei, a gente não é possível o que tá acontecendo. No caso, eu falei, tinha minha mãe que mandou vocês aqui, minha mãe que mandou. Aí eu peguei os 30 euros, 30 e poucos euros que eu tinha, entreguei pra eles. Eles não quiseram aceitar esse dinheiro. Eu falei, gente, por favor, tá todo o dinheiro aqui que eu tenho, pelo amor de Deus. Mas eles tinham um card especial, não sei o que, babá. Enfim, vocês veem que eu embarquei naquele trem. Eles não aceitaram. Ainda comprei o lanchinho. Paguei uma cerveja pra cada um de brinde, que eu sou desses, entendeu? E ainda voltei pra casa com trocado. Tá vendo? Eu falo que o humilhado, ele é exaltado, entendeu? Então, tem o quê? Eu tenho também essa graduação, tá? Em pedir dinheiro em estação de trem no estrangeiro. Vamos agora ao próximo perrengue, número 12. Esse perrengue foi um dia em que eu decidi conhecer todos os estados brasileiros. Eu criei uma série chamada Brasil 60, onde eu faria 60 vídeos passando por todos os estados do Brasil. Até aí você fala, este é bom, que ideia brilhante, né? Nosso Brasil é lindo, é vasto. Essa série aconteceu? Sim, ela está disponível no canal. Porém, quando eu estava gravando a série, eu fui voar o meu drone, o Espírito Santo. Na belíssima cidade. Na belíssima Vitorinha. E é isso que desde então, o meu drone encontra-se por lá. Porque quando eu levantei voo, o meu drone simplesmente perdeu o sinal e mergulhou com tudo no mar do Espírito Santo. Acabei de perder meu drone. Tô aqui na praia de Camburi, que é uma das praias mais famosas aqui de Vitória, aqui no Espírito Santo. Infelizmente, meu drone se foi. Tava voando meu drone de boa, e de repente, ele simplesmente perdeu o controle e pousou no meio do mar. Esse drone foi muito útil, né? A gente teve muitos momentos bons aqui no canal. Tô com vontade de chorar, que vocês não têm ideia. Eu estava tão certo, mas tão coberto de razão e sem passar frio, que a DJI mandou um e-mail pra mim e eles mandaram pra mim um novo drone. Sim, não, eu mandei e-mail, né? Falando, gente, perdi o drone. Aí eu falei pra eles, olha só, aqui tá o histórico do voo. Aí eles falaram, meu Deus, é um drone vida louca. E consegui reaver o meu drone. Não aquele, aquele tá lá ainda, mas ganhei um drone igual e novo. Muito obrigado, dona DJI, por este momento de exaltação. Mas eu lembro que fiquei muito desesperado. Porque quando você investe num drone, que você compra um drone legal pra filmagem, cara, você tem até medo. Hoje eu tenho até medo de levantar o drone. Eu levanto o drone, assim, tremendo, suando aqui, ó. Suando desesperado. Mas já passou, eu espero que não aconteça mais. Bem, de número 3, foi em Paris. Ah, Paris, cidade do amor, cidade da luz, cidade da esperança. Cidade perfeita pra fazer o quê? Novos Ami... Não, pra levar golpe. Pra levar um golpe, igual o golpe que eu levei em Paris. E que você não vai levar, porque você vai assistir esse vídeo aqui até o final. Tá bom? Esse foi o dia em que eu paguei 300 euros em um drink em Paris. Não, um drink não. Em dois drinks em Paris. Bom, essa história é um pouco vergonhosa. Aliás, é muito vergonhosa, porque ela aconteceu agora, há poucos meses, quando eu estava em Paris pela última vez. Deus pareceu, você já é um cara viajado. Pelo amor de Deus, você não vai cair num golpe desses. Você não vai cair num golpe desses. Não vai, né? Não vai. Cai igual um patinho. Tava eu lá no café de fleur, lá em Saint-Germain, em Paris, comendo um frango, tomando um vinho. Aí nisso, dois mexicanos sentaram uma mesa ao lado da minha. Em Paris, você tem que saber que as mesas são muito coladinhas. O negócio assim é junto, a galera fica quase que hermanos, quase que muy amigos. Só que nesse caso, não fomos muy amigos. Por quê? Porque eles me abordaram e começaram a falar assim, nossa, você é youtuber, é instagramer, tô te vendo aí filmar. Que maneiro, você parece ser mó legal, mó bacana, que não sei o quê. Meu nome é fulano, meu nome é fulana, a gente é doméstico, a gente também não é daqui, mas a gente tá morando aqui já faz um tempo, se você quiser, a gente pode te apresentar lugares super legais. Eu falei, ah, obrigado, mas eu tô bem aqui. Eles, não, não, vamos jantar com a gente. Eu tinha acabado de comer o frango, o garçom tinha acabado de levar meu prato, e eu falei, gente, vocês viram, eu acabei de jantar, acabei de tomar uma taça de vinho. Eu tô bem, obrigado, mas acho que eu vou pro hotel dormir. E ainda era cedo, acho que era oito e meia, nove horas da noite, sabe? Não era tarde. Eles insistiram mais um pouquinho. Eu falei, gente, eu não quero, eu tô dizendo não, vamos aceitar o meu não. Eles, não, mas bora, é um lugar descolado, vai ficar ótimo nos seus vídeos. Eu pensei, bom, tá bom, vamos nesse lugar aí descolado. Porque eles falaram, não, com a coisa você vai lá, você toma um drink, você nem come. Fechou? Eu falei, fechou, vou tomar um drink com vocês, né? Pessoal super gente boa, menino, eu vou te falar uma coisa que golpista, o golpista, ele não tem cara de golpista. Porque se o golpista tivesse cara de golpista, ele tava o quê? Desempregado, ele não seria golpista. Então, eles não tinham cara de golpista. Antes que você comente, eu falei assim, nossa, mas você não viu que eles tinham cara de golpista? Não, eles tinham cara de muito gente boa, de muito legal e queria ser amigo deles, tá? E assim, os dois eram bacanas, sabe? Tipo, meu, a menina era super bonita, super bela, elegante. Eu falei, gente, treta, trechique, assim, bacana, desinibida, sabe, extrovertida. Pegamos e fomos até esse outro restaurante. Quando eu cheguei no restaurante, eu comecei a estranhar, porque eles começaram a pedir muita comida. Eu sentei, pedi um drink. Meu drink chegou. Aí eles começaram a pedir várias entradinhas. Pediram umas quatro entradinhas e uns quatro pratos. E quando eu falo prato, é prato mesmo, tipo um risoto. E ela deu uma garfada no risoto e deixou de lado. Falei, gente, essa garota aí tá que tá e tá a menina. Primeiro tá bem errada porque tá desperdição do comida. Mas eu falei, ó, tá podendo, né, pra sim. Pedir um monte de coisa, dar uma garfada e deixar de lado em euro, é porque ela tem bastante dinheiro. Mal sabia que ela... Enfim, vocês vão entender. Aí nisso, a gente continuou conversando, é, mas muitas risadas, foi super divertido e chegou a hora de pagar a conta. Nisso, eles haviam pedido oito pratos diferentes, vários drinks diversos, certo? E ainda um docinho, né, porque eles não iriam embora sem uma sobremesa cortesia de Estevito. O que aconteceu? Na hora de pagar, os três entregaram o cartão. Pra quem? Pro caixa? Não. Pra golpes? Pra ela mesmo. Então, aconteceu. Na hora de pagar, ela chegou, levantou da cadeira e falou assim, gente, foi incrível, eu tô adorando, mas tem muito que ir embora. Preciso ir embora, a gente tá na hora de ir embora. Vamos pagar? E eu falei, vamos pagar. Lá na Europa, é muito comum, tá? Eu ando muito pouco com dinheiro, ando muito com cartão, principalmente cartão internacional. Cupons de desconto e links na descrição desse vídeo. Se tu quiser fazer um cartão internacional, já vou deixar aqui o link do cartão da Avenue, que é um cartão pra você ter, meu filho, e conseguir viajar sem ter que ficar pagando aquele OF, altão que o pessoal paga. E vale mais a pena do que usar cartão pensando em acumular milhas. E muita gente pensa assim, ah, eu vou usar cartão de creche pra acumular milhas lá fora. Não vale a pena. Vale a pena usar cartão nacional pra milhas, tá bom? Mas voltando a minha história, voltando ao meu perrengue, lá fora, minha gente, tem muitos países em que é comum até hoje as pessoas passam... Estados Unidos, assim, que é um país super moderno e rico, pra você ter ideia, eles passam o cartão aqui, ó, fazendo swap, swap do cartão. Às vezes nem chip tem, tá? Pra vocês terem ideia. Na Europa, às vezes tem aproximação, às vezes tem chip, às vezes eles pedem o cartão, eles entregam a conta, você coloca o cartão dentro da conta, fecha aquele... uma espécie de envelope de cor, assim, de corino, entrega pra garçonete, ela vai, passa o cartão, você vem e assina. Aí nisso, eu peguei e dei o meu cartão pra menina, e o outro rapaz também deu o cartão pra ela, mas ó, tudo previamente agendado pelo jeito que eu percebi. Ela falou assim, ah, eu vou lá no caixa pra cada um pagar a sua parte e eu volto pra gente agilizar, tá bom? Eu falei, ah, tá bom, poxa, meu, cheguei pra mim e falei assim, meu, ela é muito querida, né, meu, que solista, ele, ah, ela é muy buena, muy muy buena, muy buena tica, deu, quando a tica buena voltou, ela me devolve meu cartão. Eu coloco meu cartão no bolso e pergunto, tudo bem? Ela, ah, tudo certinho, meu, eu falei, ah, então tá bom, peguei meu celular, quando eu ver uma notificação desse tamanho, tipo, eu havia gasto 300 euros num único estabelecimento. Aí eu cliquei pra entrar no aplicativo e eu falei, gente, não é possível, não. Às vezes, eu li tipo 300, mas era 30, sabe, né, às vezes a virgulinha lá, o pontinho, que separa o zero, tava lá, eu não vi, mas não tinha pontinho nenhum, meu filho, era 300, e aí vem o ponto e vem a vírgula. Eu falei, caramba, não é possível, esse drink, eu vi no menu, era tipo 6, 7 euros o drink, não era nada louco, era dois drinks, era pra ter custado o quê? No máximo uns 15 euros. Vamos colocar 20 euros estourando os dois drinks? Beleza. Aí isso os dois vão levantando enquanto eu pego o celular e falo assim, não gente, pera um minuto, eu acho que tem alguma coisa errada, vocês deram o cartão de vocês pra eles? Ela falou assim, dei, por quê? O que aconteceu? Ô meu Deus! Eu falei, não, porque aqui pra mim aparece 300 euros e com certeza, dois drinks não foram 300 euros. Ela sorriu pra mim e falou, Deus meu! Deve ter havido algum equívoco, mas não tem problema, vai lá, vê se eles conseguem acertar, estornar pra você e a gente pagar com o nosso cartão, senão a gente te dá em dinheiro. Aí eu falei, ah, tá bom, às vezes foi um erro deles mesmo, né? Aí eu não sei o que eu tinha nesse dia, gente, eu tava assim, o creme da inocência, assim, o creme de la creme de la inocência, o creme brulé da inocência. Peguei a conta, entrei no restaurante, porque em Paris, muitas vezes, tu come do lado de fora, a gente tá do lado de fora. Na hora que eu entrei no restaurante, no caixa, eu cheguei pro Messier, falei, Messier, excuse-moi, mas eu acho que tem um engano aqui. Ó, eu tô com dois amigos ali e o senhor acabou, né, passando a conta em um cartão só e não em três. Era pra gente passar dois drinks no meu e o resto dividir por dois. Ele, não, 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 ela me deu um cartão só pra passar tudo. Falei, não. O quê? Falei, senhor, aquela moça e aquele garoto que tão lá fora, eles só deram um cartão pro senhor? Ele olhou pra lá e falou, que moça, que garoto? O que você tá falando, que tá maluco? Falei, aquela, meu Deus do céu, eles foram embora. Moça, eles foram embora, moça. Aí eu saí correndo no restaurante, deixei minha carteira em cima do caixa, olha que louco. Carteira em cima do caixa, fui correndo pra rua ver cadê os dois malucos. Tinham evaporado. Voltei, correndo pro caixa, que aqui o negócio é, epa, epa, epa. Falei, agora o negócio é muito sério. Eu respirei e fui pra assim, amigo, eu acho que G, K, E num golpe, num golpe, esse T, entendeu? Deu um mexicanê e uma mexicaná. O que a gente pode fazer? E aí eu fiquei esperando a boa vontade do Messier falar, meu filho, eu vou tentar estornar aqui, ver o que a gente pode fazer, mas ao mesmo tempo eu sabia que eu não podia brigar muito, argumentar muito, porque eu não tinha muitos argumentos. Afinal, foi um serviço, né, contratado, eu sentei na mesa, desceu o drink, desceu a comida, desceu a entrada, desceu o pedido, que a gente queria, eles desceram, eles cozinharam, e eles tinham que ser pagos por esse serviço. Eles estavam corretíssimos em cobrar por isso. Mas eu não sabia que eu teria que pagar por toda essa festa. A garçonete, na real, ela foi muito querida, ela chegou e falou assim, ó, realmente, eu vi que ele tava com eles, ele realmente não comeu a comida, e mesmo se eu não tivesse comido, acho que se eles quisessem, né, eles poderiam me cobrar, eu não sei como é que funcionaria na França nesse caso. Mas a garçonete falou assim, é, realmente, eu que servi a mesa, ele ficou naquela ponta ali, e tal, eu vi que ele realmente tomou dois drinks, tomou uma água, e não foi nada demais. Aí o dono chegou e falou assim, eu vou tentar achar esses dois malucos, aí toma aqui uns euros, aí pra você sumir da minha frente. Eu falei, ai meu Deus do céu, dá bem o cashback. Peguei meu cashback, saí correndo, nem vi quanto foi, saí desesperado, e falei assim, deixa eu ver se eu encontro esses dois malucos. Ainda dei uns dois, três, quatro carteirões a pé, porque Paris anda a pé também é uma delícia, enquanto eu chorava, cara. Na época o euro tava custando tipo seis reais. Gente, foi o drink mais caro de toda a minha vida. Aí você fala, Estevam, e o perrengue acabou por aí? Nepá, nepá, o perrengue não acaba por aqui. Por quê? Porque logo depois dessa noite muito insana e desse jantar desnecessário, eu tava pensando assim, gente, esse é aquele dia que eu não deveria ter saído de casa. Mas eu já tinha saído de casa, eu já estava no rolê, já estava preparado pra ser humilhado novamente. E foi exatamente isso o que aconteceu. Eu falei, vou pegar um Uber, peguei aqui, não, não liguei pro Uber, eu pedi pelo aplicativo, claramente, peguei o celular, papapapá, pedi meu Uber, falei, vamos pro meu hotel, chega, vou dormir e acordar num belo dia, como se nada tivesse acontecido, como se tudo isso tivesse sido apenas um grande surto coletivo, um grande problema da minha imaginação, alguém colocou algo em minha bebida e eu alucinei e agora estou bem. Mas não, tudo aquilo era real. Eu simplesmente sentei num banco de Uber, empetecido da vida, pensando em todas as possibilidades do que eu deveria ter feito, o que eu poderia ter feito, será que eu ligaria pra polícia, como proceder, eu vou ligar pro meu cartão de crédito, falar que eu fui fraudado, eu vou atrás desse pessoal, eu não sei, várias coisas começaram a passar pela minha cabeça e eu simplesmente já tenho TDAH, já tenho um déficit, atenção, já sou hiperativo. E aí do nada, o Uber fala assim, senhor, chegamos, vamos sair? Falei, ah, merci, 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 arrevoar, arrevoar. Bati a porta do Uber, no segundo que eu bati a porta do Uber, eu comecei a tatear o meu casaco de inverno, aqueles casacos grandes, cheios de bolso, comecei a tatear, e o Uber saindo, e eu tateando, e eu tateando, e eu pensando, meu Deus do céu, meu celular, meu celular, moço, meu celular, comecei a correr atrás do Uber, pela chance de ele ser, que o meu terro na chance de ele ser, tá, saindo desesperado atrás do Uber, desesperado, e o Uber subindo, e subindo, e na hora que ele chegou, começou a dar a volta no arco do triunfo, eu desisti, eu falei, meu Deus do céu, perdi meu celular, não é possível, o que mais pode acontecer? Respirei fundo, e subi no meu hotel, na hora que eu chego no meu hotel, o meu hotel estava fechado, não é possível, depois disso, nada mais pode acontecer, ah, pode, ah, pode acontecer sim, eu vou pro meu hotel, durmo, quando eu acordo no dia seguinte, o motorista havia voltado, chegando lá, ele mostrou a foto, a minha foto tem assim, porque no meu fundo de tela, sou eu gente, eu fico lá no meu fundo de tela, entendeu, em algum lugar do mundo, às vezes, com algum fundo de viagem, ele falou, esse senhor esqueceu, o senhor olha no meu Uber, ele está hospedado aqui ainda? E sim, eu estava lá, fui até a recepção, encontrei o motorista do Uber, e falei, meu Deus do céu, olha que gente boa esse cara, gente, isso é um exemplo de boa pessoa, aplausos pra ele, aplausos pra esse senhor maravilhoso, que veio até aqui, entendeu, voluntariamente, trazer, o que que é, senhor, não é voluntariamente, não, ah, tá, 60 euros o que o senhor quer, tá bom, então, me cobrou 60 euros, fui lá, peguei, os últimos euros que eu tinha, falei, esse senhor aqui, obrigado, viu, muito obrigado, passar bem, mas pensando bem, acho que eu teria pago, sei lá, 100, 200, 300 euros, pra reaver o meu celular, porque assim, menino, é tanta dor de cabeça que você tem, quando você perde o seu celular, quando você perde assim, né, é senha de aplicativo, de rede social, de banco, de contato, é uma loucura, foto, vídeo, treze de um caos, e aí você fala, Estevam, esse foi o último perrengue da sua viagem, não, o aeroporto pegou fogo, o alarme de incêndio tocou e eu tive que evacuar o aeroporto, aham, e isso já foi voltando pra casa da Alemanha pro Brasil, eu tinha um voo que sairia pra Amsterdã às 6 da manhã de Berlim, então eu acordei às 4 e meia, fui até o aeroporto, cheguei no horário, fiz o meu check-in bonito, pleno, passei pela segurança, fui na sala VIP tomar meu café da manhã, peguei um butterbezel, aquele brezel de manteiga delicioso, um café com leite, e tava lá, só esperando meu voo, tchagaragadjá, 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 quando de repente a polícia começa a entrar desesperada na sala VIP, o alarme de incêndio tocando, quicando, eu de fone de ouvido sem entender nada, tiro o fone do meu ouvido e falo, vaz, 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 o que que tá acontecendo gente, vazes louças, aí o seu polícia fala, senhor, vão ter que fazer evacuação, right here, right now, daí eu falei, meu amigo, eu tô na sala VIP aqui comendo meu brezel, tomando meu café latte, o senhor vai realmente, quase que falei, seu policial, senta aqui, deixa eu contar o que eu passei esses dias em Paris, o senhor entendeu, como eu mereço ficar aqui e não evacuar esse aeroporto, não, ele nem quis me ouvir, ele mandou evacuar, eu evacuei porque eu não sou maluco, e todo mundo foi colocado pra fora do aeroporto de Berlim esse dia, eu nunca tinha visto nada tão louco na minha vida, olha só essa cena aqui, eu tenho cenas, porque lá nos meus stories, se você não me segue nos stories, você tá perdendo uma das melhores partes da viagem, porque lá eu posto muita coisa exclusiva que só rola nos stories, um trechinho aqui pra vocês verem, olha isso aqui, parece um formigueiro, um caos, uma loucura, um pandemônio, todo mundo que tava na área de embarque, que já havia passado pela segurança, foi evacuado pela polícia alemã, e muita gente maluca, acabou entrando em desespero na área de segurança, eu nunca tinha visto isso na minha vida, a galera tinha tentando filar, entrar logo, passar aquela área de segurança com medo, ninguém sabia do que tava acontecendo, era uma alarme de incêndio, outras pessoas realmente saindo do aeroporto com medo de ser um incêndio, mas não havia sinal de fogo, não havia cheiro, havia apenas muito desespero no ar, eu estava tranquilo em partes, porque o aeroporto havia anunciado que iria sim cuidar de todo mundo, pra que todo mundo pegasse o seu voo, ninguém iria ficar sem o voo, só que eles não poderiam garantir o horário do voo, todos os voos sem exceção foram cancelados, depois que a área de incêndio tocou, nenhum voo mais saiu por horas, as pessoas foram evacuadas, e absolutamente todo mundo ia ter que passar novamente pela segurança, olha esse caos que tava acontecendo, as pessoas que eram prioridade, como por exemplo, mulheres com criança de colo, idosos, gestantes, pessoas com alguma dificuldade de locomoção, até eles estavam com dificuldade de entrar, porque a fila de prioridade estava gigantesca, eu nunca tinha visto nada tão louco assim em toda a minha vida, e olha que eu sou uma pessoa que eu posso falar que eu já vi muita coisa nessa vida, e eu via muita gente reclamando e gritando com o pessoal de solo, gente, deixa eu explicar uma coisa pra vocês aqui, primeira coisa de tudo, nunca grite com ninguém, a primeira coisa que você tem que saber é ser uma pessoa educada, segunda coisa, a galera de solo, por exemplo, se tu vai pegar um voo com uma companhia aérea, a pessoa que vai fazer o seu check-in, que vai te atender, ela tá lá pra te ajudar, ela não tá lá pra acabar com a sua vida, ela tá lá pra te ajudar, então seja querido com ela, trate ela bem, se aconteceu um incêndio lá dentro do aeroporto, o que essa pessoa tem a ver com isso? Eu via várias pessoas batendo boca, e discutindo, e culpando, e falando que a pessoa tinha que fazer alguma coisa, gente, a pessoa não podia fazer nada, as pessoas que estavam trabalhando em solo, elas estavam esperando ordens, pra saber o que seria feito, qual seria o novo horário de voo, as pessoas pedindo uma satisfação, e eu fui o que? Falar com a polícia, cheguei pra dona polícia, falei dona polícia, tu me evacuou lá, agora tu vai aqui me responder a perguntinha, pegou fogo mesmo, que eu não tô sentindo cheiro de nada aqui, não, não, meu querido viajante, meu senhor, era apenas uma pessoa fumando no banheiro, aí essa pessoa fumou, a gente apagou o cigarro dele, tá tudo bem, deixa eu ver, deixa eu ver se eu entendi, tudo isso aqui que tá acontecendo, é porque um capetinha resolveu fumar no banheiro, eu espero que essa pessoa tenha sido detida, tenha pagado uma multa assim de milhões, tá, porque pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, ela assim, acabou com a vida de milhares de pessoas naquele dia, planos, voos, eu perdi meu voo, né, eu ia pegar um voo de administrador pro Brasil, eu perdi essa conexão, não tinha mais como chegar, eu voltei, consegui, acho que era 4, 6 da tarde, eu consegui embarcar, enfim, eu perdi tudo que eu podia pegar, eu perdi naquele dia, tá, tive que dormir num hotel na frente do aeroporto, pra minha sorte, tá, pra minha sorte, eu tinha pontos, aí eu consegui pagar hotel com pontos, Estevam, como pagar hotel com pontos? É só clicar aqui e entrar pro nosso curso de milhas e pontos, tá bom, é muito fácil, é muito simples, e tem um desconto especial pra quem tá vendo esse vídeo. Então eu dormi no meu hotel pago com pontos, acordei no dia seguinte, aí sim, peguei o meu cartão VIP, entrei na sala VIP, fui exaltado, tomei meu café da manhã, embarquei pro Brasil de Azecurica, né, Azecurica aqui, de dona Kaelene, por sinal, uma das Azecuricas que eu mais gosto, Kaelene tem os serviços, que é muita alegria, os comissários são sempre super queridos, super simpáticos, adoro viajar com eles. Aí na hora que eu cheguei no aeroporto aqui no Brasil, sabe o que aconteceu? Nada, eu finalmente fui pra casa, finalmente eu cheguei em casa, meus filhos são muitos perrengues, já tive pneumonia na Tomorrowland, tive que voltar correndo pra casa, já, não, peraí, peraí, vocês querem uma parte 2? Comenta aqui se vocês querem uma parte 2, pra eu fazer uma parte 2 desse vídeo, e também comenta aqui qual que é o seu maior perrengue, qual foi o pior perrengue que você já passou na sua vida, e eu vou eleger os melhores perrengues, vou deixar aqui em cima salvo, tentar fixar o perrengue aqui em cima, e mostrar lá no meu Instagram, nos stories, depois eu vou mostrar aqui os perrengues que vocês comentarem, tá bom, minha gente? Agora, se você quiser gastar sem passar perrengue na gringa, e sem pagar aquele UF altíssimo, tu pode de forma gratuita, clicar aqui, na descrição desse vídeo, e solicitar o seu cartão da Avenue, se solicitar o cartão digital, até mesmo o seu cartão físico da Avenue, pode abrir uma conta totalmente grátis, através desse link, vou até ver se conseguiu aqui um link promocional, pra ajudar vocês a terem uma conta na Avenue, chega, tem que ser exaltado, tem que ter uma pontinha na Avenue, pra viajar por aí, entendeu? E fazer as suas transações internacionais, pagando o mais barato possível, no dólar, e nas taxas. E apesar de tudo isso, não esqueça que você é um ser humano incrível, e pode chegar onde você quiser. Falou, viajantes, vejo vocês no próximo destino, que será o que? Não sei, Ásia, será? Ouvi Ásia? Ouvi Estados Unidos? Ouvi Canadá?